Vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. Uma prova realizada nesta tarde tem repercutindo bastante tanto entre os participantes quanto nas redes sociais. O desafio em questão foi feito com os maridos e envolvia honestidade e sinceridade. De acordo com conversas do participante em vídeo publicado nas redes sociais, a prova envolvia um jogo de perguntas e respostas. Em determinado momento, os maridos recebiam as perguntas, as respostas das questões no ouvido, mas só venceria se contasse o erro. Pelanza não cumpriu a prova e foi muito criticado por sua esposa, Anne. Pra mim, não tem pressão que corrompa esse lado. Eu aqui sozinha, esperando igual um idiota. Não tem nada que corrompa a gente. O Pedro respondeu com o que ele ouviu e ainda comemorou. Ele foi até o fim da prova. Desabafou ela. Só otários caem nessa, diz ainda. Anne chorou e foi consolada pelos demais participantes. Tudo bem, gente. Se quiserem falar dele, que falem. Não é sobre eles. Agora é sobre mim. Quando os maridos voltarem do local da prova, Pelanza preferiu se isolar dos demais na academia da mansão. O cantor já estava de cabeça baixa durante o camarim após a prova e ainda chorou. Albert e Haddad comentaram sobre a prova no camarim, se surpreendendo. Isso mostra pra tua mulher também que você não é confiável. É uma prova que tua mulher também quer ver se você é honesto ou não. Mas é o Brasil inteiro. Comentou Albert. A Anne vai pesar nele. Pus tudo a perder. Tripamente. É um alto traição. Você traiu com você. Completou. Haddad ainda comentou a respeito do erro de Pelanza. Eu não sei como seria a minha vida se eu fizesse isso. Juro que eu não saberia o que fazer. Disse ele. O cantor foi consolado por Radisson e Haddad. E aí, pessoal? O que é que vocês acharam da atitude de Pelanza e da mulher dele? Deixe seu comentário que é muito importante. E não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Tchauzinho. 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 Obrigado.